Música Pois não 10h30 Ok, tá me ouvindo? Sim Então tá Comissão de Orçamento e Finanças Públicas 22ª Reunião Ordinária Dia 6 do 7 de 2022 Às 10h30 Vou proceder à chamada Dos senhores vereadores Da senhora vereadora Vereadora Marilda Portela Presente Vereador Bruno Miranda Presente Vereador Pedro Patrus Vereador Álvaro Damião Vereador Pedro Patrus ausente Vereador Álvaro Damião ausente Eu estou presente Portanto Às 10h30 No plenário Camil Caran Aveno Coro Regimental Com a presença dos vereadores Marilda Portela Bruno Miranda Claudinei do Linho Declara aberta A 22ª Reunião Ordinária Da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas Da Câmara Municipal de Belo Horizonte Item 3 Aprovação da ata Comunicação de aprovação da ata Da 20ª Reunião Ordinária Visto não ter havido Impugnação nos termos regimentais Item 4 Audiência Pública não prevista Discussão e votação Proposições da comissão Item 1 Requerimento de comissão nº 122 Barra 2022 Turno único Solicitação de pedido de informação Destinatário Prefeito Fuad Noma Finalidade de obter informações Sobre os seguintes equipamentos públicos Item 1 Jardim Zoológico 2 Jardim Botânico 3 Aquário do Rio São Francisco 4 Parque Ecológico da Lagoa da Pampulha Autoria do ilustre vereador Pedro Patrus Que eu coloco em discussão Em votação Como voto o vereador Marilda De acordo Voto o vereador Bruno Voto de acordo Eu também voto de acordo Portanto Aprovado o requerimento de comissão Nº 1225 Barra 2022 Item 2 Requerimento de comissão Nº 1226 Barra 2022 Turno único Solicitação Pedido de informação Destinatário Governador do Estado de Minas Gerais Romeu Zema E secretário de Estado da Fazenda Gustavo Oliveira Barbosa Finalidade Considerando que foi promulgada A lei complementar nº 194 De 23 de junho De 2022 Que estabelece Que são considerados Essenciais Bens e serviços relativos A combustíveis Energia elétrica Comunicações Gás natural E transporte coletivo Impedindo A aplicação de alíquota De tributo Iguais De produtos Listados como supérfluos De modo A limitar a cobrança Do imposto Sobre circulação De mercadorias E serviços CMS Sobre eles Questiona-se Existe uma previsão De adequação Da alíquota Dos bens e serviços Relativos aos combustíveis Energia elétrica Comunicação Gás natural E transporte coletivo Em Minas Gerais Autoria do vereador Nicolas Ferreira Em discussão Em votação Como vota Vereadora Marilda Portela De acordo Como vota Vereador Bruno Miranda De acordo Presidente Eu também voto De acordo Portanto aprovado O requerimento Nº 1226 Barra 2022 Parecer Sobre proposição Sujeita A apresentação Plenário Prestação De contas De 2016 Turno único Ementa Balanço consolidado Do município Relativo ao exercício 2016 Em atendimento Ao dispositivo No artigo 97 Da lei orgânica Do município Autoria Executivo Mensagem 126 De 3 do 4 2017 Vereador Relator Pedro Patrus Conclusão Do parecer Pela aprovação Das contas Co-apresentação De projeto De resolução Em discussão Em votação Como vota Vereadora Marilda Portela De acordo Como vota Vereador Bruno Miranda Voto de acordo Eu também voto De acordo Portanto Aprovado O parecer Ao projeto De prestação De contas 2016 Barra 2 Perdão Propretação De contas 2016 Barra 2016 Item 2 Projeto de lei Número 177 2021 Em segundo turno Ementa Dispõe sobre a criação Do programa De provimento De auxílio Psicoterápico Aos alunos E profissionais De educação Da rede pública Municipal De ensino De Belo Horizonte Quando do retorno Das atividades Presenciais Nas unidades escolares Em função Do período De isolamento Social Devido A pandemia Do novo Coronavírus Na forma Que menciona Autoria Do vereador Fernando Luiz Relatora Vereadora Marilda Portela Presidente O parecer Chegou E a conclusão É pela rejeição Da emenda 1 Ok Então O parecer Está apresentado Publicizado Pela Aprovação Com a rejeição Da emenda 1 Não é isso A assessoria A conclusão Do parecer É pela rejeição Da emenda 1 Conclusão Do parecer Pela rejeição Da emenda De número 1 Relatora Repito Vereadora Marilda Portela Vereadora Marilda Portela Está impedida De votar Não 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 tem impedimento Não Não tem impedimento Não Como vota Vereadora Marilda Como eu parecer Presidente Primeira discussão Ah em discussão Perdão Em discussão Em votação Como vota Vereadora Marilda Como eu parecer Como vota Vereador Bruno Voto Com a relatora Eu também voto Com a relatora Portanto Aprovado O parecer Ao projeto De lei Número 177 Barra 2021 Item 3 Projeto De lei Número 240 Barra 2021 Primeiro turno Emenda Dispõe sobre a utilização Do cordão De girassol Como símbolo Para a identificação Da pessoa Com deficiência Oculta No município E da outras providências Autoria Vereadora Nelly Aquino Vereadora Flávia Borja Vereador Marcos Crispim Vereadora Professora Marli Relator Vereador Álvaro Damião Conclusão Do parecer Pela aprovação Em discussão Em votação Como vota Vereadora Marilda Portela De acordo Como vota Vereador Bruno De acordo Portanto Eu também voto De acordo Fica assim Aprovado O relatório O parecer Ao projeto De lei Número 240 Barra 2021 Outros Assuntos Respostas Requerimentos Indicações Da comissão Ofício Em resposta Ao requerimento De comissão Número 952 Barra 2022 Autoria Do vereador Silvio Pereira Resposta Ofício SMGO Dali 475 Barra 2022 Remetente Secretário Municipal Adjunto Governo Leonardo Amaral Castro Ofício Em resposta E tem dois Ofícios Em resposta Ao requerimento De comissão Número 954 2022 Autoria Do vereador Gabriel Resposta Secretário Municipal De governo Dali Número 476 Barra 2022 Remetente Secretário Municipal Adjunto De governo Leonardo Amaral Castro Nada mais A ver Na tratar Às 10 horas E 37 minutos Declaro Encerrados Os trabalhos Dessa comissão Agradecendo A presença Da vereadora Marilda Agradecendo A presença Do vereador Bruno Da assessoria Que nos acompanha E daqueles Todos que nos acompanham Pelas mídias sociais Muito obrigado A todos Tenha uma excelente semana Agradecendo 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 Agradecendo